E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o meio, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, estou aqui no Ark mano, que isso cara, estou no Ark aqui, estou com meus dinossauros aqui galera Já dominei, já estou por dentro aqui do jogo mais ou menos E esse vídeo aqui galera vai ser mais um teste do que outra coisa tá Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Ark é um jogo infinitamente bugado mano Tá em fase alfa ainda né, então a gente entende isso aí, mas ele é muito mal otimizado E tem muita gente aí que tem um PC da NASA mano, um PC da NASA, sério E não roda isso aqui no Ultra, trava pra caramba e aí tem que acabar reduzindo pro médio ou menos que isso Então, quem dera eu pudesse rodar aqui também no Ultra né galera, e não dá Então tá nas configurações médias aqui, mas tá bem bonito também o gráfico, eu tô gostando E o que importa é a diversão né, na verdade, mas eu tô com medo de dropar FPS aqui, de dar queda de quadros Então por isso que é um vídeo de teste tá, eu tô querendo começar uma série aqui e tal, tudo Mas a gente precisa primeiro fazer esse teste aí pra ver se não vai atrapalhar muito a isso Então vocês me dão feedback aí se vai atrapalhar vocês, se tá dando, se tá muito, caindo muitos quadros, tá travando ou não Tá, então esse é um vídeo mais de teste tá galera, vai ser bem rapidinho Vamos, vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês da ilha que eu tô né, do lugar que eu spawnei e o que eu já fiz Eu upei esse vídeo, eu upei esse vídeo não, eu upei aqui no Ark desde ontem Tá, eu tenho praticamente um dia todo jogado isso aqui velho, tô muito viciado disso aqui mano, vocês não tão ligado É muito bom o Ark, muito bom, eu não sabia que o jogo era tão bom assim E olha a minha casinha aqui mano, já fiz a casinha aqui ó, o chão ainda daquele primitivo mesmo, bem ruim Mas esse material aqui do lado, que são essas coisas de madeira aqui, já são bem melhores, já são bem superiores E já liberou pra fazer de pedra também, que é melhor ainda, e eu vou aprender a... Tem que aprender a opção lá de fazer e tal, tudo, depois... Não mano, sai daí, senão você vai morrer velho Sai daí, sai daí, vem pra cá Vem pra cá velho, vem pra cá Vem pra cá seus putos, senão vocês vão morrer aí E olha isso galera, deixa eu montar aqui no... Já fiz a cela aqui Cara, eu tô por dentro dos paranauê velho, tô por dentro mano Claro que eu tive que assistir alguns videozinhos né, pra poder saber como é que eu fazer as paradas aqui Como dominar os... os dinossauros né E olha o tamanho daquilo lá galera Olha o tamanho Nem me arrisco em ir lá velho, nem me arrisco Eu tô ligado que ele não é carnívoro né, ele é herbívoro, mas... Mesmo assim, deixa quem tá quieto lá, tá quieto né E é mais um teste né galera Então vou mostrando aqui a ilha pra vocês, tá Vamos ver o que é que eu mais fiz aqui Ah, acho que eu só fiz minha casinha mesmo e eu coloquei aqueles... Aqueles espetos ali né, porque... Eu tava morrendo muito, mano, vocês não tão ligados velho Eu morri demais velho, eu espanava em um lugar longe E eu não sabia mais voltar pra minha casa Deixa o dinossauro aí, deixa o dinossauro aí Fica aí filho Deixa eu botar ele pra deixar de me seguir E você também, fica aí filho Eu não sei se dá pra montar nesse aqui no... Eu esqueci o nome desse dinossauro, como é? É... tricerata? Tricerata? Tapselar? Não sei Enfim É... Eu não entendi muito aquele sistema daquelas luzes ali, pessoal Vocês sabem pra que servem aquelas... Essas luzes, essas torres Eu não gravei muito bem ainda O que é que tá acontecendo nesse jogo E a tartaruga tá bugadona ali, ó Olha lá a tartaruga bugada lá no fundo E mano, vamos... Vamos fazer o seguinte Ah, sim, galera Eu quero... Eu quero muito saber como eu faço pra... É... Deixa eu... Deixa eu entrar aqui no meu inventário Como é que eu faço, pessoal Pra poder... Dominar... Um pterodáctilo Né? Né? Acho que é esse o nome Eu quero muito, mano Aprender... É... Como que eu faço pra dominar ele Eu não sei Eu não faço ideia Eu... Eu tô ligado que a gente precisa atirar Com... Com esse chilingue, né? Com... Com essa ferramenta aqui Pra poder... Dominar esses... Esse... Deixar tonto, né? E... Pegar ele Mas... Quando eu atiro nele Ele voa, mano E voa pra longe Não tem como Preciso atirar várias e várias vezes E não vai Simplesmente Não vai Então eu quero saber de vocês aí Que já estão mais avançados aí no jogo O que é que a gente faz, né? O que é aquilo lá, mano? Sei lá Deixa lá, né? E eu gosto mais de usar a câmera assim, pessoal Eu não sei o que é Eu não... Sei lá Não acostumei muito... É... Não sei Não sei Eu... Eu gosto mais de jogar assim Em terceira pessoa Do que primeira pessoa, tá? Então eu vou deixar assim Por enquanto Até... A gente ver alguma coisa aí melhor Tá Então... Vamos tentar fazer a armadura aqui Vamos ver o que eu preciso Pra fazer dela Ah... Preciso de raid Que é couro, né? Eu acho que é couro Sei lá Eu não sei Eu acho que sim Eu tenho... Eu acho que eu tenho raid aqui Pera aí Calma aí Vamos lá Vamos aqui em casa Mano, minha casa tá muito desorganizada Eu preciso... Eu vou fazer uma casa de verdade, tá? Vou fazer uma casa grande pra caramba Aqui eu tenho raid E... Eu vou fazer uma casa grande pra caramba E a gente vai fazer Fazer uma mansão, velho Na verdade Cercar tudo Botar muro Pros dinossauros não virem matar gente, né? E... E vamos... Cara, eu quero... Mano, eu quero ver muito T-Rex, velho Aonde eu consigo... É... Me ensina Galera, me explica tudo aí Eu não sei fazer merda de nada Isso aqui Eu tô jogando a mal tempão Mas... As coisas mesmo que são importantes Eu não sei fazer ainda Eu não sei, Dominate Rex Ou... Sei lá Esses... Monstros, né? Não, mano! Meus dinossauros morreram? Como assim? Como assim, cara? Cadê meus dinossauros? Não, velho Não, mano Que isso, cara? Não entendi, velho Como assim, cara? Cadê meus dinossauros, mano? Quem fez isso? Caraca, mano Não, 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 galera Deslike, deslike, velho Como assim? Cara Cadê? Caraca, mano Como assim? Esse bicho matou um dinossauro? Não, 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 não Mano do céu, velho Não, mano Meu dinossauro não, velho Não Não Lua Lua, minha dinossaurinha E você era quem? É, você não tinha nome Poxa, caramba, velho Como assim, velho? Esse cara fez um... Desgraçado, mano Como assim, cara? Caraca, sabe que ele pisou em cima? Porra, galera Ah, o jeito agora é pegar, né? Pelo menos eu pego o raid aqui E, porra, velho Não tem como ressuscitar os bichinhos, mano Não, velho Foi muito trabalhoso fazer isso aqui, cara Eu vou pegar a minha cela aqui Ah, deixa eu ver o que mais que eu quero aqui Stone Ah, o resto... O resto eu não quero, não Pô, galera Slug total isso aí, velho Não gostei disso aí, não Caraca, eu tô pesado demais De jogar alguma coisa fora aqui Ah, o que que eu posso jogar fora? Vou jogar stone fora Ah, tem que dropar, né? Tá aí, agora dá pra andar? Dá pra andar ou não, porra? Ó, um tubarão lá, velho Caraca, mano É tubarão aqui, ó Daí eu sei, mano Nem vou chegar perto Eu tenho certeza que eu não consigo Mano, eu tô muito pesado, velho Tô muito pesado É... O que que eu posso jogar mais fora aqui? Tá, jogar fiber Andropar É... Tô lento pra caramba ainda É... O que que eu posso tirar aqui mais? É... Pô, cara Não dá pra tirar mais nada aqui Eu vou ter que ir andando Lá Então é isso aí, pessoal Eu vou me despedir do vídeo Por aqui, pessoal Eu fiquei puto agora Fiquei com muita raiva, mano Sinceramente Fiquei com muita raiva Não gostei disso aqui, galera Não gostei É... Esse cara aqui Esse Gandraliano Tá com as vidas Tá com os dias contados, mano Assim que eu puder matar ele Eu vou matar, velho Eu vou matar, cara Eu vou vingar a morte dos dinossauros, mano Então é isso aí, galera Se vocês curtiram essa série Bom... Curtiram essa série não, né Que nem série virou ainda Se vocês curtiram esse vídeo aqui Deixa o like aí Assim eu vou entender Que vocês querem ver mais vídeos de Ark Tá, galera? Então é isso aí, pessoal E não esqueçam também de deixar aí Como é que eu pego O... O Pterodátilo, né Isso aí vai ajudar bastante aqui Pro Meiji, tá, galera? Então é isso aí, pessoal Valeu Falou E fui!